Em São Bernardo, a GCM deu prosseguimento ao processo de modernização de suas operações com a chegada das novas armas para seus guardas. Entenda melhor na matéria a seguir. A chegada de um novo lote de pistolas Taurus modelo 838, totalizando 400 novas armas mais compatíveis com o trabalho de segurança pública. Ao todo, estão sendo investidos 2,1 milhões de reais na compra dos armamentos, além de 185 mil munições e 400 kits de cintos e coldres. Os guardas recebem, até dezembro, treinamento para incorporação dos novos equipamentos na rotina de trabalho. As novas armas substituirão os antigos revólveres calibre .38, que viam sendo usados pela guarda desde sua criação, em 1999. Além do curso de tiro, os agentes de segurança estão recebendo capacitação sobre legislação e funcionamento técnico dos equipamentos, com cargas de 100 horas em todas as aulas. O treinamento está previsto em lei federal e acontece como complemento ao método Giralde, que consiste em um conjunto de técnicas e normas criado por Nilson Giralde, utilizado pelos policiais do Estado de São Paulo desde 1998, e que tem ajudado na diminuição de mortes de policiais. Desde o ano passado, uma série de melhorias foram implementadas na estrutura de trabalho da Guarda Municipal, o que reflete no serviço de segurança urbana para o Estado. A рассulação de segurança urbana para o Estado de São Paulo desde o ano passado,